Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso você que esteja assistindo aí da sua casa, na verdade, enfim, onde quer que você esteja, caso seja o primeiro vídeo que esteja vendo aqui nesse canal, é só explicar um pouquinho como que ele funciona. Então, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações também, diferentes lugares identitários e diferentes interesses. Então, se trata de uma espécie de, enfim, um certo panorama, assim, entre aspas, de práticas curatoriais nas artes visuais no Brasil. Então, hoje, temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera, do outro lado do país também. Queria agradecer a presença virtual dele aqui com a gente e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para o entrevistado se apresentar, por favor. Eu sou o Dinho Araújo, sócio visual marinhense. Eu atuo também como curador junto ao Espaço Chão e em alguns processos, em parceria com instituições, museais, com o Sesc e também numa prática de artista de rua. Trabalho em diálogo com a Geviana, fazemos parte de um coletivo que não tem uma forma, um único percurso, assim, de investigação. A gente tem produzido muita coisa, desde performance, a gente também trabalha com ficho, colame, com colagem, com dança. A gente se encontrou e vem se nutrindo nos processos também, se amparando numa prática curatorial no próprio contexto de um coletivo. Trabalho desde 2011 pesquisando processos curatoriais também. Desenvolvi uma pesquisa sobre a Capô das Messeis, que é o Museu do Negro, buscando entender como que a lógica racista emerge do processo hipográfico e do modo como os objetos são expostos na exposição. Então, tenho interesse pessoal, político, de situar também a minha prática e os meus interesses dentro de uma atuação também, também onde eu me posiciono como um sujeito gay, marinhense, negro, interessado em discutir visibilidades, interessado em discutir região, discutir o que é aquele panorama marinhense, como que ele lida com a ideia de precariedade, diante das muitas dificuldades que nós temos de produzir, pela falta de fomento, pela falta de espaços, pela ausência de um diálogo mais profundo e mais alongado com os criadores. E esses interesses e essas inserções nos museus, nos projetos, contribuiu também para a proposição de um espaço intencional, independente, que é o chão, que é um espaço muito dinâmico, com uma curadoria pensada a partir de quatro artistas, curadores que também atuam pensando o educativo desse espaço. Sou educador, mas tenho trabalhado, sobretudo, no contexto de educação em museus, e junto à proposição de projetos, com pesquisas, com atividades de cartografias, com processos de coautoria, trabalho muito junto a outros artistas, e também a minha prática curatorial. Ela é muito marcada pela colaboração de outros agentes. Ótimo. Dinho, obrigado pela presença, tempo, disponibilidade. Vamos começar de maneira, assim, acho que o mais óbvio possível. Eu não aguento mais falar essa frase em entrevistas também, que é uma frase bem cafona. Mas vamos começar do começo. Então, eu queria que você contasse um pouco como que se deu o seu interesse pelo campo das artes visuais, e, claro, artes visuais no sentido de visualidade, no sentido mais amplo possível, né? Como é que você se interessou pela área e resolveu, por exemplo, que ia estudar a graduação em artes visuais, né? Como é que foi esse seu começo, digamos assim? Também. Então, eu sou nascido na Baixada. Desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com desenho. Foi o meu principal suporte, assim, o meu interesse como artista, até chegar à graduação. Eu estava muito indeciso entre três campos, né? O campo das ciências sociais, o campo da biologia e o campo da arte. E os meus trabalhos, eles ainda têm um pouco da tentativa de aproximação desses vários universos, né? Então, eu escolhi me formar em licenciatura. Tinha, a princípio, né? Uma ideia de me voltar mesmo para uma carreira acadêmica, né? De fazer um mestrado, doutorado e dar aula como professor de arte. E, ainda na graduação, outros campos foram se abrindo. Tive a oportunidade de atuar no Centro de Cultura Popular do Minas Verapia, que é uma instituição que foi fundada pelos folcloristas, né? Que, segundo a gente entende hoje em dia, segundo o entendimento de alguns pesquisadores locais, como a Elisende e Matos, né? Eles são autores dessa cultura popular da forma como a gente entende. Acho que é importante situar que a cultura popular, ela não é um campo delimitado. Ela não é um campo que tem uma existência própria. Ela é uma construção que varia conforme o tempo, conforme o contexto, conforme os agentes que sinalizam, né? E que elaboram o que é o patrimônio. E aí, nesse sentido, eu penso como que os instrumentos, a partir dos quais a gente utiliza para nominar, identificar, né? São esses os instrumentos que performam a noção de cultura popular. E aí, nesse sentido, sempre tive uma relação paradoxal, né? Com esse campo, ao mesmo tempo, tenho muito interesse, né? E fui embebendo a minha pesquisa, o meu olhar desses estudos ditos folcloristas, né? Mas sempre duvidando do que seria folclore. E atuar no Centro de Cultura foi muito importante, nesse sentido, porque me colocou em contato direto com esses ditos fazedores da cultura popular, né? Os agentes que são classificados como brincantes, como artistas populares ou, então, artesãos. E nesse contato, em campo, conhecendo essas manifestações, fui identificando como que eram os instrumentos, né? Os instrumentos racistas também, dentro dessas estruturas museais, dentro do contexto da pesquisa, que singularizam e destacam alguns dos patrimônios, performando essa noção de folclore. Um folclore que ele tem enraizado, que ele tem por trás também uma ideia de uma não mudança, de uma atemporalidade, de um anonimato, né? E aí, minha pesquisa, ela foi se dando também no sentido de tentar driblar esse condicionamento racista que coloca o artista negro, o artista indígena, num lugar de artesão e começar a pensar também quais são as estratégias dentro das possibilidades de uma história oral, de uma pesquisa etnográfica, para identificar as narrativas onde o sentido desses objetos aparece na fala, na elaboração do próprio brincante, nos contextos que ele dá para a sua prática e entender como que é possível também pensar em outros recursos espográficos, educativos, outras possibilidades de pesquisa também para mudar essa narrativa que está posta nos museus. Eu tive a oportunidade de atuar nas chamadas casas de cultura, que são museus que eles têm... Eles são caudatários dessa estética de museus etnográficos, com coleções muito valiosas e com um panorama muito amplo, que vai desde o contexto das etnias indígenas, do Maranhão, até a produção de cerâmica quilombola, os brinquedos produzidos em meados do século XX, categorizados como artesanato, as festas do bumbabô e do tambor de crioula, do divino, as religiões de matriz africana, os instrumentos de pesca. São alguns dos acertos que estão representados no Centro de Cultura Popular e com os quais a gente lidava nas mediações e se via sempre num desafio de explicar a complexidade para um público que às vezes não tinha uma proximidade com esse nosso universo. E aí, com isso, ter que traduzir muitas palavras, muitos contextos, explicar coisas que para nós já estão naturalizadas. E aí, nesse contexto de pensar nessas traduções, negociações do que dizer, sem se estender demais, sem tornar a mediação impossível, diante de acertos que falam sobre um mundo muito grande, começam a pensar e tentar desdizer também esses modos historiográficos. E aí, na Capô das Messeis, que é o Museu do Negro, é um museu que atualmente está fechado, já há alguns anos para a reforma e também pelo descaso mesmo em relação a essa instituição. Eu começo a problematizar porque o mesmo museu que faz parte também dos museus da Secretaria de Estado da Cultura, está sob jurisdição do Museu Histórico e Artístico, ele cria um tipo de etiqueta diferente no contexto do Museu Histórico, do Museu de Artístico e do Museu do Negro. No Museu do Negro, as peças, os acervos, eles eram identificados geralmente por século, diferenciando uma coleção do século XX e os objetos mais antigos, alguns do século XIX, e alguns objetos do século XXI. Não existe uma tentativa, um esforço de tentar precisar melhor o contexto de origem desses objetos, o tempo e a autoria. E a exposição aproxima manifestações escultóricas africanas do século XX, de várias procedências, de vários contextos. é só distribuindo em expositores, módulos, vitrines, mas todas no mesmo espaço. E aí eu começo a pensar que narrativa que emerge desse módulo de exposição, o que é que está por trás, pensando em representação. E aí entendendo a não neutralidade da instituição na proposição de uma narrativa sobre o negro, sobre a história do negro, eu começo a entender quais foram as contribuições de distintos agentes, entre eles pesquisadores, museólogos, gestores, que contribuíram com um processo curatorial que não está identificado como uma curadoria assinada. Foi um processo que foi se dando ao longo de muitos anos e que depois gerou uma exposição que se mantém como exposição de longa duração. E aí, buscando pensar na complexidade dessa construção racista de negro, que emerge da apresentação de vários conteúdos afrodiaspóricos e junto a objetos de suplício da escravidão junto a objetos da chamada cultura popular marinhense ou cultura afroindígena, para usar um termo que é mais adequado, o que é que surge desse caldeirão todo de imagens e muitas vezes sem expor nem de um espaço que é um espaço realmente muito limitado que a Capua possui e nem de recursos como textos de apoio, como recursos audiovisuais, como recursos de pesquisa, como obras contemporâneas para pensar e problematizar essas narrativas que estão postas. Então, o museu, embora ele tenha uma função significativa porque ele guarda uma coleção preciosa, ele tem uma pedagogia que deseduca em relação à compreensão das áfricas. em que momento você começou a se intitular como curador ou começaram a te intitular como curador? Uma coisa que me interessa nesse processo porque muitas vezes alguém fala para os curadores e fala não, o Dinho é curador e de repente a pessoa se percebe curador. Então, como é que foi esse processo para você também? nós aqui marinhenses, a gente também lida o tempo todo com essa apreciação dos nossos fazeres, dos nossos processos, do modo como a gente está construindo um campo de curadoria a partir dessa noção apriorística de margem, de periferia. A gente aceita-se muito facilmente uma posição de periferia diante do contexto do sudeste, do contexto dos circuitos que estão estabelecidos e que de fato concentram quase todo o recurso. Boa parte do que é investido em cultura está localizado no sudeste, sul e centro-oeste. Então, aqui a gente tem pouca oportunidade de se pagar, de lidar com uma cadeia operatória de curadoria mais completa, lidando com arquitetos, trabalhando com educadores, com iluminadores, enfim, com toda uma equipe que envolve a produção de uma exposição. construção. Então, com isso, a gente também cria outras estratégias e ativa outros circuitos. Circuitos da rua, circuitos nas casas, circuitos que não estão voltados para a construção desse espaço que a branquitude foi forjando como sendo um espaço da arte. E aí, com isso, também pensando em outras formas da gente se aproximar, se nutrir e conhecer, construir curadoria de fato como pesquisa e não como uma expedição colonizadora onde uma leitura de portfólio parece garantir material suficiente para hierarquizar os agentes locais. se dizer assim esse aqui tem um trabalho amadurecido, esse artista aqui ainda é principiante, enfim. Eu, muitas vezes, também me senti nesse lugar de assédio diante de perguntas assim como você tem portfólio, pode mudar um portfólio se tiver, parece que existe uma suposição de que não temos, de que a gente não lida com esse tipo de formatação dos processos e isso reforça mesmo essas hierarquias do que aqui é estabelecido como arte, como não arte, quem são esses sujeitos tidos como peditéricos que correspondem a uma versão petichizada que as curadorias outras têm em relação aos agentes, principalmente os sujeitos racializados. Das experiências nas instituições, no IPHAN, eu também localizo aí uma gênese do processo curatorial. É um curador pesquisador que exerceu muita influência na minha formação, no modo como eu me relaciono com a produção artística da Baixada e também de outros contextos no interior do Marinho foi o Jandir Gonçalves. O Jandir é gestor no centro de cultura popular, ele assumiu a Casa de Inhozinho, foi um dos espaços que eu pude também me formar. Eu estava lotado em uma outra casa, a Casa do Maranhão, e em alguns momentos a gente também desenvolvia mediações nas duas outras, nos dois outros museus da rede, a Casa da Feste e a Casa de Inhozinho. E as qualificações apertadas pelo Jandir, elas tinham como uma característica de provocar um pensamento dissidente. Então, se era um pacífico que, por exemplo, o Bumba Meu Boi se divide em cinco sotaques, entendendo o sotaque uma tradição cultural que abrange musicalidade, instrumentárias, um certo conjunto de figuras que a gente pode pensar com personagens, mas nem todos executam uma atuação, muitos são aparições de brincantes. E aí, enfim, quando a maior parte dos textos, do discurso como apontava, a manifestação está dividida nessas cinco tradições, o Jandir propunha sempre uma provocação de mostrar, então, e esse grupo aqui? Vamos ver qual a ser de instrumentos, como são as alimentares, para você, onde é que ele se enquadra, onde é que ele se situa com isso, e é gerando muitas dúvidas. Eu fui me nutrindo dessas dúvidas. para compreender que a festa não cabia dentro dos limites que os estudos folcloristas impunham. A festa do Luba Boi era muito dinâmica, está enraizada em um território muito amplo, no contexto maranhense, assim como no Brasil, e no Maranhão ela se diferencia tanto por regiões como quanto entre grupos, e entre grupos é possível também notar, destacar as contribuições individuais. Então, com essa, pela necessidade de pensar essas manifestações na sua complexidade e entendendo a necessidade de não performar nas mediações esse discurso enciclopédico, que tenta dizer assim, é isso, 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 mas às vezes mais criar um diálogo, provocar o público a pensar, a saber como é que o público lida com essas imagens e a partir de alguns recortes, às vezes uma máscara, às vezes uma manifestação, traduzir um pouco dessa complexidade desse nosso território, de uma manifestação que é descrita como brincadeira, mas que tem um caráter devocional e identitário, que não podem ser ignorados, ao contrário, orienta o sentido da brincadeira, o aspecto devocional, o pagamento das promessas, a relação familiar entre os grupos que mantém um determinado acervo de instrumentos, de vestes, de soluções estéticas, ele não cabe numa explicação totalizante, ele cabe nas explicações que singularizam, que identificam como que um determinado agente reconhece, nomina, contextualiza e explica uma imagem e onde é que isso está situado no tempo, se é nos anos 90, se é nos anos 2000, se é uma produção dos últimos dois anos, e entendendo também o modo como as instituições, quando lidam com esses patrimônios, e aí eu incluo tanto o contexto indígena, os processos de obtenção de acervos originários dos contextos indígenas, quanto também dessas manifestações do bumbaboy, do tambor de crioula, do divino, enfim, essa diversidade, como que é possível operar a partir de uma outra leitura de mundo, e aí acho que isso foi importante para começar a construir uma prática curatorial de buscar rememorar a partir das contribuições dos brincantes, das famílias dos brincantes, das entrevistas que foram concedidas e onde o pensamento não é só uma citação, mas é assim, ele pode ser entendido num contexto maior, a entender esse campo da arte e me interessar por ele. Minha pesquisa era no sentido de entender qual que é a gênese desses discursos que depois se cristalizam nas exposições, nas publicações, no modo de identificar esses patrimônios como uma cultura popular e no vício de entender essas manifestações, sobretudo as que estão relacionadas aos contextos afroindígenas, como sendo atemporais, não mudam. E aí eu começo a pensar como que mudam e quais são os fatores determinantes dessa mudança. Identifico as disputas internas entre os grupos, a criatividade individual dos brincantes, como que eles não apenas propuseram soluções novas, mas também são reconhecidos na memória coletiva como sendo responsáveis pela proposição de novas soluções estéticas, de uma mudança. E aí começar a nominar, entender quem é Lauritino, quem é Leonardo, quem é Mário Kazumba, quem é Fábio, brincante de Kazumba, como que eles contribuíram diretamente para a produção de manifestações que, por força até dos instrumentos de fomento, da relação que a Secretaria de Estado de cultura que fomenta essas manifestações, acabou atribuindo de assim, esses são os tradicionais, tudo que muda, tudo que não está dentro desse tradicional é alternativo, é parapopulórico, para usar um tempo que hoje em dia já é mais desusado, mas há um certo tempo eram que norteavam a mesma perspectiva sobre esses grupos que não se enquadravam e que eram hierarquizados, gozavam de menos privilégios, em alguns casos, tinham mesmo dificuldade de se inserir num cadastro estadual, porque, às vezes, estavam mantendo um processo orgânico e, de repente, se viam no desafio de traduzir a complexidade da sua brincada para essas categorias que emergiram no pensamento do autorista. Queria que você me desse um exemplo, só para quem está vendo esse vídeo no futuro entender um pouco melhor, de algum projeto curatorial seu que você acha que, de certa maneira, contribui com essa outra forma de se falar ou mostrar ou compartilhar algo dessas manifestações. Porque aqui, quando você me mandou o seu material, quando eu também busquei pela internet, encontrei uma série de exposições, a gente já falou antes, impressões negras, fronteiriça, salão azulejar, olhar de mulher, abstratos, enfim, mas eu não sei se esses projetos seus respondem ou vêm dessa pesquisa, por mais que eu imagino que essa pesquisa te informe de maneira ampla. Então, eu fiquei pensando em te perguntar isso, se você não poderia falar de um projeto curatorial seu que, de certa maneira, pensa isso, seja no chão, seja onde quer que tenha acontecido. um projeto que lidou com todas essas questões foi o Performance Preta, que eu conduzi com o Elton Panambi. Elton é performer, artista visual, curador, mãe, artista trans, nominário, que tem uma prática de curadoria muito consistente, né, no contexto carioca, né, junto com outros artistas, foi responsável pela Casa 24, né, no Rio, e aí, com isso, ativou vários processos, tem percebido também como que as ativações da Casa 24 foram importantes para todo um contexto de artistas em um período, né, ano passado, a gente teve a oportunidade de circular junto numa experiência de pesquisa e de mediação. a experiência do performance preta foi significativa porque acabavam nos colocando em contextos onde a gente era apresentado para a cena local como dois opcineiros que estavam trabalhando com questões relacionadas a gênero e raça, como uma uma encruza necessária para discutir o campo da performance e discutir também o modo como a performance é dominada pelas foradorias brancas. A gente expunha isso em conversas, em palestras, em oficinas e tinha uma prática de visitas. Nesses processos de visita a noção de performance ela começa a ser dilatada a tal ponto da gente entender manifestações como um de troca de sementes criolas em Nossa Senhora do Chumbo em Poponé é uma prática onde a comunidade troca mudas e sementes não transgênicas com isso guardam um patrimônio valiosíssimo da própria comunidade junto a uma dinâmica que tem música que tem comida que tem falas a gente foi entendendo também a complexidade desse território com o protagonismo das mulheres com uma leitura da agroecologia articulada com uma perspectiva de atuação das mulheres uma atuação feminista a gente chega e uma das faixas que decora a festa do Muxirum é não há agroecologia sem feminismo isso foi importante para a gente entender como que mesmo em contextos assim onde a dominação masculina ainda é muito latente como que outras vozes né constroem outras condições de vida e nesse contexto quilombola do protagonismo das mulheres assim é nesse processo nessa nessa troca conosco conosco o trabalho é que resultou ele foi uma intervenção em casos né é assim a gente fez um processo muito voltado para para o acolhimento de um grupo é de mulheres negras e mães algumas crianças também né foi o público que se interessou pela pela oficina de de performance e aí é os processos eles resultaram é em imagens é de autorretrato que foram impressas como lambi-lambi é nós imprimimos em proporções grandes né imaginando que essas imagens elas iriam para a rua para as fachadas para os muros né e quando a gente volta para a comunidade com a com as imagens é um aspecto que que foi comum a todos foi o desejo de ter essas imagens dentro das casas né então os lambis não foram para a rua todos ficaram na parte de dentro das casas foi é uma 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 pista muito interessante para para eu pensar no meu próprio processo e como também é nessa relação de criar ensaios de performance para foto né que depois são transformados é um lambi-lambi né que vão para a rua é e um lambi que é que lida com a com as intempéries né e com as interações urbanas né as pessoas arrancam picham rasgam sobretudo é os lambis é no meu caso né de pessoas racializadas e de pessoas de pessoas não binárias em cima disso que você falou da performance preta eu tinha claro buscado esse trabalho de pesquisa que você fez junto com elton é ele teve o apoio né e foi uma das estruturas que movimentava o ao evento que vocês organizaram essa pesquisa era o SESC né então eu queria que você comentasse um pouco qual que é o lugar a importância do SESC aí na sua prática no Maranhão também de certa maneira e queria que você comentasse sobre dois projetos bem diferentes que você fez com o SESC mas que eu acho que eles dialogam na medida que eles têm um caráter de festival entre aspas né que um é o Aldeia e SESC Guajajara das Artes que você fez em 2015 e 2016 a décima dessa primeira e décima primeira edição e achei até interessante que dessa primeira edição se eu achei corretamente o título era Aldeia Antropofágica e outro projeto que você fez junto com o Ricardo Rezende que é o SESC Confluências né que é uma pesquisa que se desenvolveu por um tempo uma série de agentes participou dessa pesquisa que desencadeou numa exposição que aconteceu entre o final do ano passado e esse ano eu queria que você contasse um pouco porque eu acho enfim eu acho que me parece que é importante na sua trajetória e na sua pesquisa também essa relação com o SESC e essa relação talvez como você falou muito bem agora nesse tempo que a gente tem conversado mais que com a ideia de exposição talvez com essa ideia de acontecimento com essa ideia de festival ou com essa ideia que você fala tanto essa palavra de mediação também então eu queria que você contasse um pouco sobre esses projetos por favor eu tenho uma trajetória muito longa de trabalho no SESC eu fui estagiário do SESC e antes de ser estagiário do SESC fui consumidor fui público das programações do SESC aqui ele tem uma importância bem significativa inclusive no circuito de arte contemporânea atualmente a gente tem o SESC e o Centro Cultural da Vale como instituições que fomentam a cultura que tem realizado convocatórias chamadas que tem proposto essa possibilidade de fomento e de ocupação também nos seus espaços e em 2015 eu tive a oportunidade de atuar como técnico do programa do programa cultura do SESC foi um contexto de assim de me aproximar da instituição e atuar como programador e de pensar de provocar assim também o campo da curadoria com essas minhas experiências eu trabalhei bastante com a Carol Aragão uma técnica de cultura que eu já tinha uma trajetória anterior a gente trabalhou junto na pesquisa do Bumba Boi resultou do registro do Boi como patrimônio material do Brasil aí a gente se reencontra como técnicos do programa cultura e tivemos uma parceria muito significativa ao longo de dois anos 2015 2016 onde nós curamos a aldeia SESC que é um festival de multilinguagens Carol tem uma trajetória que foi bastante influenciada pelo envolvimento com a rádio universidade então os campos de atuação dela eram sobretudo as artes cínicas e a música ela assume essas duas essas duas linguagens e eu assumi artes visuais também com uma contribuição às artes cínicas a dança e ao teatro também que são outros campos que para mim são muito caros e aí nesse nas duas edições a gente procurou primeiro fortalecer uma uma ideia de aldeia que abarcasse o máximo de iniciativas agentes espaços e contextos diversos da produção artística então foram realizadas parcerias com movimentos de ocupação de praças como o Sego no Chão que foi uma plataforma muito interessante de surgimento de bandas de grupos de artistas numa região mais distante do centro no Quatrac com o movimento Circo que está na rua que é um movimento de ocupação de praça com práticas circenses procuramos também desenvolver ações junto com os espaços independentes e foi com isso que surgiu a minha aproximação com o Chão São Luís em 2015 nós propusemos uma parceria a aldeia propôs uma parceria com o Chão para ativar residências artísticas a gente estava interessado em uma outra relação dos artistas que chegavam de fora com a cidade que já não partisse da mesma lógica do palco giratório onde os artistas vinham desenvolver alguma ação rápida apresentavam e saíam a gente propunha sair também desse espaço que já tinham sido testados para a realização das ações e era onde concentrava o maior público e de pensar mais as relações dos artistas com os contextos da cidade mesmo com uma plateia mais reduzida inclusive valorizando essa estratégia como uma possibilidade de não se auto-censurar é um espaço que a gente também podia controlar melhor o acesso e pensar para qual público elas se destinariam outras estratégias que a aldeia criou por exemplo o cine ocupação ele funcionou ele foi ativado duas vezes era uma estratégia de vídeo-arte de cinema de rua também com o transcinema com o cinema sendo construído pela exibição de vídeo e por sonoridades produzidas ao vivo em contextos de ativação sobretudo de locais do centro que não eram acessados então a gente desenvolve essa ação na fábrica Santa Amélia que é um espaço foi um espaço requalificado numa das reformas do centro histórico numa dos processos de revitalização do centro histórico mas era uma área super cuidada mas que não é utilizada para programações enfim e aí a gente ocupou a rua com vários vídeos com vídeos mapeados com lançamentos documentários com ações no cinema e assim por diante e na fonte do Ribeirão que é um outro espaço muito simbólico no centro histórico ele é um espaço que foi reconquistado pelos artistas a partir do surgimento de um samba e que hoje em dia depois do alcance de público que o samba gerou ele passa também a sofrer com uma especulação de outros empreendimentos vindos para a área e até tentam alguns dos quais até tentaram fazer com que o tambor saísse e aí a gente demarca também a necessidade de fortalecer pela valorização das práticas que existem lá e com o uso do recurso da programação esse espaço como sendo um lugar valioso de mediações para a cidade e assim a aldeia ela foi um espaço muito bacana para experimentar por mais que a gente lide internamente como programadores com muitas questões de brigar mesmo com as burocracias de lidar com um outro tempo que a instituição tem que às vezes não é o tempo da arte que às vezes atrapalha bastante os processos que às vezes o tempo de aprovação do projeto é o todo tempo de pré-produção de um evento então tem tem questões assim que dificultam muito e existe também uma dificuldade de trabalhar com arte contemporânea ainda diante de muitas resistências a temas a formatos e a possibilidades não testáveis a aldeia permitiu assim começar a experimentar isso experimentar as residências artísticas com Cleverson nós também recebemos para um processo de intervenção no museu histórico a Sibeli Cavalli Bastos Sibeli vinha a princípio com um projeto que era muito mais voltado para uma imagem que gerasse um atrito um ruído visual muito grande na exposição com o projeto do Casca Casca Carnícia e seriam objetos com uma aparência de couro uma aparência de uma carnícia que seriam expostos no museu e aí a partir da residência no chão do contato com uma área de muitas lojas de artigos de umbanda e do conhecimento também do museu como o museu era pensado as divisões de salas a sala das mulheres a sala dos homens uma sala da costura é um museu ainda que tem essa natureza de uma casa grande que reforça uma ideia de patrimônio a partir dos objetos da elite e aí diante desses dados que a residência ressalta para ela na pesquisa dela ela propõe um outro trabalho super discreto onde ela começa a juntar as garrafadas as garrafinhas com palavras que são vendidas nas casas de umbanda e criar significados a partir desses textos criar novos significados produzir um vídeo que foi exibido na exposição também de longa duração num caráter de instalação que era um vídeo que ia para uma TV e ficava sobre uma cama e aí começou a trabalhar com o acervo do próprio museu na sala dos homens onde tinha uma disposição de cadeiras onde os homens se sentavam ela derruba todas as cadeiras distribui essas palavras no espaço de um modo que o público se dava mais conta de uma aparência de um estranhamento pela relação que ela estabeleceu com os acertos do próprio ambiente do que pela presença dos objetos que eram mais discretos mas que atuavam ali como um trabalho no sentido mais especial do termo como um desejo de mover aquelas forças e mover pelo invisível também como como é a movida do trabalho de Elton nesse contexto do revolta e aí também a movida do Cleverson quando ele estava em cima desse espaço queria que você contasse um pouquinho como é que foi fazer o Confluências e queria que você falasse sobre o chão também porque você falou um pouco agora mas é claro imagino que você tenha enfim o chão mudou muito em cinco anos também convidado a desenvolver essa puradoria com o Ricardo Rezende nós não nos conhecíamos a gente se conhece no contexto de selecionar os trabalhos que participaram da Provocatória Nacional foram selecionados 20 agentes dos quais 17 permaneceram no grupo um grupo que desde o início buscou ser construído de um modo a potencializar o processo a partir da existência de perfis muito diversos na equipe com educadores com gestores com curadores com profissionais da acessibilidade buscando também garantir uma proporcionalidade na participação dos artistas dos vários municípios o Confluências ele se deu no formato de uma incubadora de projetos ao longo do primeiro ano o próprio grupo sob a orientação sob a coordenação dos curadores era responsável por definir quais qualificações quais nomes eram estratégicos para formar esse grupo de agentes e aí a gente contou com vários curadores como Daniela Nami como Beatriz Lemos que fez o encerramento do Confluências a ação de abertura foi com uma curadora de uma outra geração mas também tem uma importância fundamental no contexto da história da arte que era Aracia Amaral apresentou perspectivas que também depois nos debates foram importantes de serem aprofundadas e abriram também para outras estratégias e campos e com isso a gente foi qualificando o grupo também no processo de ouvir os trabalhos que os artistas estavam desenvolvendo desejando desenvolver a gente tem pouco acesso a curadores acompanhando o processo de forma mais contínua então foi um processo atravessado por várias crises que estavam acontecendo no Brasil todo no dia assim os recursos não chegavam onde o recurso inicial também foi bem reduzido então a gente trabalhou com um aporte pequeno assim para um número de 17 artistas e aí isso demandava um esforço muito grande de tentar chegar num equilíbrio entre as vontades individuais os desejos individuais dos artistas suas ambições para o projeto e um processo mais coeso onde todo mundo trabalhasse como uma equipe e aí a estratégia uma das questões que motivaram a gente os encontros que eram colocados como uma questão para a gente lidar com essa precariedade da Sino era a concentração das programações no centro e isso é onde estão a maioria dos aparelhos e aí a gente desenvolve primeiro uma experiência embrionária na Raposa que é um outro município que faz parte da ilha de São Luís e aí nos reunimos na Casa d'Arte que é um espaço independente gerido por uma artista que fazia parte também de Conflências a Lu e no Casa d'Arte a gente começa a experimentar produzir os trabalhos se cruzam se fortalecem também no sentido de artistas contribuindo mesmo que na produção mesmo na proposição de um educativo do trabalho de outro os curadores pensando quais as estratégias mesmo de pensar uma programação que tivesse uma outra lógica e que funcionasse como uma escuta e aí a partir dessa experiência onde a gente também foi de muitos erros foi uma experiência de experimentação também de erros e acertos enfim que a gente decide desenvolver uma ação em Alcântara um fator determinante para isso foi a situação da instalação da ampliação da base do centro de lançamento de Alcântara na época as expectativas de que várias comunidades pombolas fossem removidas da forma mais violenta possível do litoral para a ampliação da base fez com que a gente desejasse estar lá e conseguisse dialogando com essas pessoas compreender melhor essas dinâmicas e garantir que essas vozes equassem pelas pesquisas da arte então a partir dessa minha condição de artista também curador e também antropólogo começo a desenvolver num período em que o Confluências ficou um pouco em stand-by por conta da crise geral que afetou também o sistema S começo a ir a Alcântara conhecer os agentes locais os museus os educadores os museólogos começam a visitar algumas comunidades colombolas acompanhado também de algumas artistas confluentes e aí a gente consegue montar um circuito de programação que por fim ele foi como uma memória apresentado também numa exposição na Casa do Mordom mas a ação maior de confluências não foi propriamente essa exposição ela foi o conjunto da pesquisa e de possibilidades dos artistas de lidarem com os outros contextos não mais da sede de Alcântara que é o espaço que todo mundo visita e conhece quando visita a cidade mais nas comunidades quilombolas enfim o confluências foi essa oportunidade assim de pensar num outro contexto mesmo num contexto de mais precariedade ainda em relação a um contexto assim de produção porque em São Luís assim ainda existe uma rede de parceiros de projetos de iniciativas que se apoiam que permitem que as realizações elas ocorram e em Alcântara assim a gente tinha menos acessos mas o processo fluiu muito bem assim os trabalhos que surgiram assim permitiram assim conhecer a cena local conhecer as questões políticas mais urgentes para o momento pensar no contexto de arte a partir da formação das oficinas das mediações disso acontecendo nas ruínas isso acontecendo como performance as pessoas também se deslocando entre as posições de artista para educador de educador para produtor comunicador pensando esse processo acho que o marco do confluências foi pensar uma dinâmica assim num tempo bem alargado de pesquisa e de pesquisa em arte como que os recursos da arte permitem construir e apresentar uma pesquisa e em relação só ia fazer um comentário desculpa em cima disso que você falou porque me parece que claro na sua trajetória como um todo tem esse interesse nessa palavra que você fala muitas vezes também que eu acho que faz todo sentido porque você tem falado até agora que é a ideia de processo né então o chão me parece e aí claro te perguntando assim sobre como tem sido o chão nesses cinco anos desde 2015 um espaço que é voltado claro também para uma ou outra exposição também para uma ou outra intervenção digamos assim mais estática no espaço mas ele me parece ser especialmente um espaço residência de encontro de fala um espaço voltado para esses processos te citando mais efêmeros também eu queria que você contasse um pouco você já contou um pouquinho quando que você entrou como é que você entrou né eu queria que você contasse compartilhasse mais assim como é que tem sido o processo nesses cinco anos o que você acha que mudou o que você acha que tem funcionado entre largas aspas esse tem funcionado né o que você tem o mais prazer digamos assim de arquitetar junto com o chão o chão ele ele surge de uma necessidade de ativar a cena a partir de um contexto menos burocrático né onde a curadoria ela não tem essa leitura de uma hierarquia de um agente né um curador que define modos operandi ou formatos ou processos né de um modo violento mesmo em relação a a prática e ao processo né ao experimento é é um é um espaço de articulação política acho que isso é importante dizer também assim que onde a gente buscou é fortalecer principalmente a rede né os projetos do chão eles só são possíveis a partir de uma rede de contatos que está consolidada né que envolvem contribuições locais né de artistas gestores dos espaços independentes e também de muitos profissionais que aceitam desenvolver uma iniciativa né que seja uma compartilhando uma pesquisa que seja é nesse contexto de leitura de portfólio né que desejam ativar esse processo não necessariamente por uma uma relação de contrato né uma relação financeira então é um processo de trocas onde a gente usa as nossas moedas os nossos recursos né e também é se dedica muito né a para manter o espaço ativo né com uma certa leitura também de de procuradoria então a gente não tem o interesse assim de desenvolver a cada dois meses uma nova exposição as exposições elas são mais espaçadas né e aí entre as exposições uma diversidade de iniciativas envolvendo residências programas com programas de de vídeo mostras de performance é é é leituras é encontros com com agentes como por exemplo quebradeiras de coco brincantes fóruns lançamentos de livro é a gente teve também é ao longo de um ano um ano e meio mais ou menos assim uma cozinha é que desenvolveu uma pesquisa é muito foda sobre é as matrizes afroindígenas né da culinária marinhense que é a cozinha ancestral e a a cozinha ancestral ela tinha uma dinâmica própria também no modo de pensar os pratos de acolher o público de criar suas dinâmicas de programação cultural de trabalhar conosco também no sentido de ativar esse esse espaço no centro destacaria também assim algumas é iniciativas assim é voltadas para pensar o campo da performance no contexto local a gente tem uma parceria com a uma parceria com a galeria vermelha é a para a realização de um braço da verbo em São Luís foi um processo super desafiador né que assim teve muitas é trouxe assim muito aprendizado né pra pra pensar como que é como que esse performance como que o campo da performance é branco ainda né mesmo quando é nas curadorias mais recentes é os 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 artistas né as artistas também racializados começam a ter um espaço mais destacado né mas a gente está lidando com festivais que eles têm uma longa trajetória assim é de é exclusão né de alguns sujeitos né de homens mulheres trans nominares é negras e negros retintos e indígenas se a se a trajetória como um todo né da verbo for analisada a gente vai perceber que existe aí é nela uma uma ainda um vício né de pensar a performance a partir da leitura é europeizante né norte-americana de um certo paradigma de performance então trazer a performance para São Luís começa a também gerar um certo desconforto tanto pelo modo como esses circuitos né eles também são racistas ao admitirem somente um tipo de leitura de performance e aí daí os sujeitos assim que desenvolvem uma pesquisa muito consistente né mas que são lidos como brincantes né não terem vez é e de também entender como que é pensando também num acho que um conceito da de Rosane Borges né do tráfico de olhos como que esse tráfico de olhos não para como que a gente pode também se relacionar criticamente né com essa abertura e as alianças que estão sendo forjadas agora onde a gente pela primeira vez começa a a gozar de de um pouco mais de prestígio ainda que é no no aspecto da precificação no aspecto do apresentados né onde é que eles estão sendo encaixados né ainda existe muito a ser é superado né não eu acho que você falou agora no final foi ótimo assim acho que é muito bacana pensando a sua fala como um todo como que esse seu interesse e sua pesquisa também por esses processos geralmente são lidos como populares né esse termo que você lá no começo desconstruiu enfim comentou muito bem faz com que também um evento que é muito importante mas que muitas vezes também como você falou é muito branco e diria que mais do que branco também ele pode ser visto como muito sudestocêntrico né ou muito assim sulista entre aspas como a verbo possa ter uma outra reverberação não esquecendo também isso né de que a verbo o que e esse gênero sim esse gênero também claro e não esquecendo também da vinculação entre a verbo e uma galeria de arte né que claro é uma das galerias de arte mais importantes de São Paulo né então quero dizer assim que é bacana ver como que o seu interesse de pesquisa e o diálogo com outras pessoas do chão pode fazer com que esse todo vá para um outro lugar né que tem que possa ter um outro espaço de experimentação não só para verbo em si mas também para São Luís né que me parece ser muito interessante na medida que é uma via de mão dupla né não é só a verbo se descolonizando ou decolonizando entre aspas mas é também São Luís com um espaço em que artistas que só mostrariam na vermelho podem mostrar também São Luís né então uma conexão de dois santos aí Paulo e Luís né tem São Paulo e São Luís de certa maneira conectados assim que acho que é muito bom me parece ter a ver com muito do que você falou e com o chão e sem interesse nessas manifestações que podem ser mais efêmeras performáticas ou não enfim eu acho que é muito acho que é uma maneira de colocar na prática alguns muitos interesses que você falou e acho que são todos eles muito muito bacanas além das contribuições né em termos de formato em termos também das parcerias que foram firmadas né com o Recur por exemplo para a realização desse processo com ações também de residências em Alcântara o Marco Paulo Rola desenvolveu uma residência em Alcântara teve um desenvolveu um diálogo muito próximo com o Museu Caso Histórico de Alcântara e a residência artística Casa do Sereiro de Alcântara mas assim de entender como que a vinda de um festival que já tem uma longevidade que já tem um traçado né um certo recorte curatorial né como que nesse novo contexto é é possível perceber as fragilidades dessas diferenciações e hierarquias que constroem que performam essa noção de arte também a noção de de performance e é a partir dessa dessa possibilidade de fazer o evento aqui e de assim de entender como que um trabalho como o da Tieta Macau né que é uma artista que tem uma formação acadêmica mas tem uma uma ligação muito forte é com o contexto da religião de matriz africana né com a mina com o contexto é candomblessista é e e com as manifestações como o boi como o tambor como o cacuriá é uma é uma performance que ela está circulando por esses vários cantos né é e sem distinguir é uma como como a prática dela de performance apenas é a produção voltada para esses circuitos mais é institucionais né de arte contemporânea é bem como outros trabalhos como a da Regina Ana Regina Arcanjo né um trabalho curado também pela pelo projeto do performance preta né que eu fiz com o Elton a gente a gente é conseguiu é pensar em articulações assim entre processos artísticos processos de performance é exibidos é em vídeo exibiu por exemplo o experimentando em vermelho dilúvio né de Michelle Matius é e o em corporeira da Ana Regina Arcanjo que é uma artista que está tanto nesse contexto da arte contemporânea mas que é uma coreira de tambor de crioula que assim tem uma outra vivência então é o trabalho dela que assim tematiza as relações de poder no tambor que pensa como que ela se construiu como mulher negra a partir da sua condição de de ir de brincar no tambor que pensa uma performance arte mas que não se dissocia de modo algum dessa matriz do tambor de crioula dessa matriz ancestral do tambor de crioula como que essas possibilidades de aproximação vão garantindo com que a gente duvide dessas diferenças a partir desse momento começo a não faz sentido eu chamar Regina de performer tentando distinguir o que seria a performance da dança ali como coreira porque ela ela é esse contexto que está ali transitando e gerando essas inclusas você escolheu três imagens que são super boas você foi a única pessoa que escolheu uma imagem por exemplo mais de um álbum de família seu pelo que eu pude entender então eu queria que você comentasse um pouquinho por que você escolheu essas três imagens enfim que curiosamente ou não são três fotografias também a minha prática eu tenho me deparado muito com esse contexto de produzir o retrato é um contexto que é atravessado por muitas relações de poder pelo acesso desigual a essas tecnologias de produção de imagem e para pensar nesse meu contexto de um artista que está lidando com essas muitas precariedades mas que tem buscado na leitura dessas precariedades também uma forma de ter uma vitalidade nos processos de curadoria de experimentar de entender não a curadoria como um processo de pesquisa de gabinete mas como um risco a partir dos contatos com as pessoas pensar o retrato a pose o modo como o corpo é colocado diante da fotografia para mim é muito caro e aí eu selecionei um conjunto de imagens distintas de contextos diversos a primeira delas é um álbum que faz parte do do álbum da minha bisavó mãe esse esse álbum assim tem sido um 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 campo assim muito é especial assim de leitura de imagem de entendimento de questões é envolvendo raça envolvendo é é protagonismo de mulheres também na na história da minha família é e aí aqui eu apresento a a minha bisavó é no contexto é do da enseada é o espaço onde eu fui criado pra onde meus irmãos e eu é 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 e e remete a a a ao princípio do do meu processo enquanto artista porque essa essa fotografia de mãe pra mim já é tão expressiva né pra ela já ser é uma idosa dos seus com seus 90 anos nessa nessa imagem tá muito é muito lúcida muito é muito viva né é ela foi também produzida pela primeira fotógrafa provavelmente da minha família que é a Jacinta Souza né é é irmã Jacinta né como ela é chamada ou tia Freira como é chamada por nós é a primeira a primeira mulher a ter acesso a a um dispositivo de de fotografia e ela conseguiu isso graças a essa condição de ser uma 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 missionária de não ter se casado de não ter buscado construir uma família e isso permitiu com que ela com que ela fosse pra vários contextos né é ela foi ela trabalhou é por várias comunidades assim e em África isso foi também orientando é um interesse um interesse é pelo Zaire pelo Burkina Passo que a gente dialogava enfim através de correspondência e me admiro também muito a qualidade né o requinte assim do do olhar fotográfico dela que tá presente nesse álbum também a escrita acho que é um pouco por aí de pensar eu penso todo esse contexto dessa mulher se emancipando a partir é desse desejo de sair desse contexto rural do interior mesmo como missionária religiosa e se apropriando é da do dispositivo fotográfico né na segunda imagem eu trago um trabalho sobre a posição da história da G. Viana é um trabalho bastante amadurecido já desenvolvido depois das séries do Paridade né e e da série assim ficar claro roubo picho colo tanto em paridade quanto em roubo colo e picho perdão G. lida com a imagem precária lida com a possibilidade de criação de mixagem de imagens né confrontando contextos do passado do presente ela propõe um movimento de tempo espiralar né de um tempo onde existe sempre uma relação entre o que se processa no passado e as forças que são ativadas no presente e a necessidade de desdizer essas construções racistas né que construíram o corpo negro e a pedagogia do corpo negro nas imagens ela apresenta esses sujeitos né racializados né de um canavial de um outro contexto e aí propõe a partir dessa de uma ficção né que que chama a atenção para as parecências entre a cana da índia o cristal selenita né e é a máscara ninja a máscara do a máscara do casumba né propõe essas paridades e uma paridade entre a imagem dela no contexto de é pensar uma outra narrativa né para esses corpos no canavial não de sofrimento mas de felicidade são pessoas que estão chupando a cana no canavial e ela segura uma bacia ela está segurando uma bacia com com caldo de cana né que é utilizado para lavar os pés e as mãos dos perforres que trabalham com ela nessa série e aí por fim apresento o Jandir Gonçalves hoje em dia eu citei ele aqui em alguns momentos ao longo da conversa com um pesquisador que exerceu muita influência sobre as minhas imagens e também sobre o meu senso do que é cultura do que é cultura popular né do que não é cultura popular nessa acepção que eu busco ressaltar né de pensar esses contextos a partir da relação com as matrizes africanas e indígenas né então os kazumbas aqui eles estão com máscaras de camiseta que são utilizadas quando eles tiram as suas caretas de madeira ou de pano que às vezes são estimadas pelas torres então a máscara que ele está utilizando aqui não é a mesma máscara que é que é utilizada pelo brincante né durante a apresentação mas é a máscara que confere a ele a possibilidade de manter sua a sua identidade privada quando ele descansa da careta né e aí eles estão tirando aqui a sorte com essas bonecas né que é uma é uma prática assim que está relacionada a as esmolas ao processo também do passar o chapéu né mas que por esse essa palavra sorte também me lembra muito o significado de sorte no contexto da da etnografia da Maritela Andrade né que ela fala sobre a sorte como sendo uma identificação para o para os novilhos de boi durante um contexto em que você tem uma uma criação de rebanho coletiva né e ela relaciona isso com um livro chamado Terra de Índio ela fala sobre identidade étnica em conflito e ela vai citar a criação a pecuária a criação e a lavoura como sendo irmãos ela vai mostrar como que nesse contexto é principalmente da ela está pesquisando os acroagros gamelos né é nas roças de união no modo como as famílias se ajuntam para explorar de forma sustentável o território na partilha né existe um termo chamado sorte que se refere ao boi e aí que são os bois sorteados e aí eu trago essa essa palavra né para pensar como é importante que a gente construa esse movimento decolonial de pensar as nossas imagens a partir também dos nossos das nossas próprias abstentes a partir é da perspectiva é dos dos fazedores das pessoas que é podem é construir significação ou é conhecerem totalmente é a sua o seu campo né a sua a sua forma de de expressão e também dos conhecimentos né produzidos nesse nesse nosso contexto marinhense onde as palavras onde os sentidos né eles eles ganham vários significados que estão valendo significados universais são significados mais singulares mais particulares né daí a importância da gente começar a repensar isso mesmo como que é essa como que tem sido essa prática da colonial será que a gente é tem se nutrido desses pensamentos é dessas epistemas estrangeiras é é contribuindo né pra pensar né de forma mais densa os as nossas manifestações ou será que a gente está só incorporando um novo vocabulário mas ainda partindo de chaves de leitura de até de um conhecimento tão hermético e inacessível né é que não tem uma uma relação com uma prática não comunica não gera legibilidades não não consegue garantir que os que as manifestações elas sejam entendidas nos seus contextos né segundo seus próprios sentidos então da importância eu cito a Maristela citaria os vários autores locais né que tem desenvolvido pesquisa e principalmente os os artistas né pra pra entender a necessidade da gente forjar um novo vocabulário pra pensar em arte e aí com isso realmente dinamitar essas noções apriorísticas né e ocidentalizantes assim eurocêntricas né de arte dinho vamos pra finalizar mantendo uma tradição aqui eu queria que eu vou te fazer enfim esse é o momento depois das imagens que a ideia é eu te lançar uma pergunta surpresa aí que eu tenho feito a cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta e aí acontece que você é o número 43 que eu tô entrevistando já foram 42 entrevistas até agora então eu vou debutar uma pergunta contigo né você é a primeira pessoa pra quem eu vou perguntar isso é a pergunta enfim simples digamos assim objetiva talvez e você pensa quando você quiser eu queria que você me dissesse um verbo que te parece essencial pra um fazer curatorial um verbo pro seu fazer né claro pro seu pensar eu fico muito inclinado assim até por ser antropólogo também né a pensar a escuta acho que a o processo curatorial um processo de construção de significados que ele tá atrelado a a possibilidade de escuta do diálogo mas também das escutas mas acho que se eu pudesse fixar numa única palavra seria mover mover é sem instrumentalizar ou tentar definir como que a curadoria opera até porque as vezes eu acho que a gente opera na curadoria pela pesquisa pela publicação tem um contexto hoje em dia também com as galerias virtuais né super dinâmico trabalha com outras outras lógicas de relações mas o que a gente busca é uma movida eu busco com o meu com o meu fazer curatorial é de certo modo abalar algumas coisas que estão aí desde dizer as narrativas que estão prontas duvidar das relações que estão fixadas né entre uma palavra um campo referencial não fixar nenhuma identidade nem processo nem leitura então acho que estou muito interessado em duvidar das minhas certezas iniciais do que é curadoria de como é que um curador atua quais frentes ele pode atuar e sobretudo por essa experiência né de da gente gestar coletivo gestar a curadoria também no contexto coletivo no contexto que outras relações se impõem que não uma relação de subordinação né mas de parceria de estar junto ali trabalhando no mesmo terreno eu penso a curadoria como essa com a metáfora dessa roça de união né muitas pessoas se se ajuntam né e trabalham por um determinado chão né pra que esse chão ele ele possa nutrir pra que esse chão ele possa abastecer pra que ele possa ser frutífero né a curadoria passa por esse lugar é preciso dinamitar desmantelar destruir pensar também essa história né como um bordado costurado por trás né é um bordado que está sendo costurado também respeitando muito o segredo né nem tudo é nem tudo é pra ser visto nem tudo é pra ser falado mãe Andressa da casa das minas é uma das produnces mais importantes ela ela diz isso em entrevista ao ao Sérgio Ferretti um antropólogo né assim é nem tudo pode ser falado nem tudo é pra ser falado tem coisas que precisam ser guardadas porque o conhecimento ele é poder e esse poder ele não pode chegar nas mãos erradas acho que a gente nesse contexto marinhense a gente também tem é buscado é plantar né é essas sementes é é determinados agentes tem assentado é bases muito importantes que precisam ser firmadas é pra que as coisas mudem porque é preciso mudar e e aí com isso a gente tem construído também um circuito curatorial muito rico né muito aberto a a ao experimentalismo e lidando com muitos muitas manifestações é que antes não cabiam nessa noção de arte e aí é um fazer curatorial que acaba também é implodindo qualquer percepção é prévia e fixa e aí também é força a gente a repensar também é como que a gente busca se legitimar e como que a gente trabalha usando essas estruturas de apoio né as estruturas que comentam com com quais a gente se alia com quais não é interessante se aliar como que a gente fortalece a rede desses outros artistas que estão no ponto cego né e aí com isso é a partir do dos acessos que a arte e a imagem dão né que a visibilidade também dá começar a pensar no futuro é uma arte que ela ela está ela está comprometida com os nossos projetos de vida e de futuro por isso que ela 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 ao mesmo tempo é como no Itam de Exu assim é um movimento de olhar para trás e também de focar no no presente e no futuro é um tempo que ele que ele que ele constrói esse esse giro não é um tempo linear e por isso os trabalhos da Tieta os trabalhos da Gê os trabalhos da Ana Regina Arcângel eles pegam tantos elementos que estão no passado que é preciso olhar esse passado lidar com esse passado ressignificar imagens recolocar recolocá-las no estatuto de visibilidade e em outros sujeitos como protagonistas né para que os corpos saiam de uma condição de objeto de não humanos né e passem na condição de sujeitos ótimo Dinho foi muito bom de escutar agradeço mais uma vez seu tempo interesse disponibilidade estar aqui e falar dos seus processos dos seus interesses dos percursos que você tem percorrido né não só no Maranhão mas também e não só em São Luís claro mas também enfim em diferentes localidades em diferentes projetos em diferentes colaborações e dizer enfim que desejo isso tudo de melhor e que suas reflexões sigam e que você vai pensando você vai seguindo nesse percurso mesmo né de pensar outras formas de lidar com manifestações que muitas vezes não são vistas né como artes visuais e sim como você falou no começo como fazeres populares entre aspas ou até muitas vezes vistas de maneiras preconceituosas né como folclore então acho que isso é muito potente na sua fala e acho que isso é um muito particular também nos seus interesses né assim dos curadores que eu entrevistei até agora ninguém se colocou dessa forma então acho que isso é muito bacana e isso gera também isso associações e projetos curatoriais que podem ser exposições ou não que são muito ricos muito potentes muito particulares mesmo né então enfim só para te agradecer e desejar o melhor nos próximos passos e que pode vir pela frente muito obrigado assim foi maravilha assim esse papo é bom que a gente faz esse esse processo também de voltar no tempo né de olhar para a nossa própria trajetória de entender o que a gente está o que é que está vindo aí pela frente como que a gente é por nutrindo né é se nutrindo a partir de todas as contribuições de pesquisas de andanças de perambulações como é que isso vai determinando né uma outra leitura né de prática curatorial sim 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 bom é para quem assistiu até aqui a gente agradece sua presença essa foi uma conversa com o Dinho Araújo que é curador vive em São Luís no Maranhão é mais uma vez caso vocês não tenham visto outros vídeos do canal basta clicar no próprio canal encontrar outros vídeos a gente já tem nessa altura eu acho que algumas dezenas de entrevistas com diferentes curadoras e curadores do Brasil então é isso muito obrigado pela sua presença virtual e até uma próxima entrevista aqui e até uma próxima